Galera, o Mombazu atualizou dia 11 de abril E vocês já me pediram bastante pra trazer ele aqui Pegar algumas aulas, né? Com os outros canais dos amigos meus E eu falar uma coisa pra você Vamos jogar, vamos ver o que é que vai dar Tomara que dê certo E... mano, vocês vão rir demais com o que vai acontecer aqui Já tô aqui já na casa, né mano? Temos ali quatro barrinhas ali em cima Meiro, não sei Aquilo ali não tem tradução em inglês O de baixo também não tem Ou tem e eu não sei Você me desculpa, tá? O de baixa energia e o último é de ansiedade Aqui nós temos uma moldura, né? Uma moldura de um viadão Manerex, tá ligado? É, pica um chegado meu que eu conheço Ó, temos aqui ali também A BM 1993 Bonita E temos aqui lugares para trocar de camisa Eu vou pegar uma azulzinha, né mano? Porque eu nem gosto de azul, você tá ligado? Vamos que vamos Ó, acabei de perceber que não tem eletricidade, né? É, não tem eletricidade Porque aqui tudo é movido a gasolina Pelo que eu percebi, né? Temos uma porta quebrada Que eu acho que a gente vai ter que arrumar ela Ou ela fica assim mesmo? Não dá, né? Ó, não tem nem água, mano Caramba, mano Eu não tenho as coisas básicas da vida aqui Para sobreviver, tá ligado? Complicado, mano Complicado Temos aqui, ó Aí para você ver O cara não tem água Mas tem um airfryer Vai entender isso aí Pois é, eu não sei também não O que é isso aqui? Frente pack Não sei o que é isso Deve ser alguma coisa para mexer aqui Se você sabe, deixa nos comentários Ó, temos aqui Mano, temperatura está quase zero negativo Então está fazendo frio, certo? Temos aqui a mãe da gente para ligar Temos aqui alguma coisa relacionada Ó, das 17 às 18 É, pizza delivery Alguma coisa de, sei lá De rolê Pode ser Temos aqui outro aqui, ó Que é algum evento também, né? De noite Não sei te dizer ao certo E vamos que vamos, mano Nós vamos assim Não sei te dizer ao certo Até zerar o jogo Acho que vai dar muito certo Show de bola? E vamos que vamos Temos um PC Que também não liga Porque nós não temos energia Nós é pobre, Berg Nós não temos água Não temos luz Não temos nada O trem é sério Beleza Vamos fechar aqui o bagulete Bacana Aqui nós temos o nosso carro Nossa caminhonete Manerex Do lado Nós temos aqui Nossa BM toda véia Tá ligado? Temos um monte de parada maneira aqui Deixa eu entrar aqui dentro Nossa senhora Sugar shake Intermediate Imediatamente Starter Pra começar Vamos lá É galera Tá falando aqui Pra gente usar A chave inglesa Usa a chave inglesa Para apertar um pouco Estalha a roda Do lado motorista Estalha a entrada de ar De volta do motor É isso Tem algumas coisas Pra comprar aqui Eu não sei qual que é Essa tradução Compre uma bomba De incêndio Uma bomba de ar Compre uma bomba de ar E leve para o Francis Venda firewood Firewood deve ser madeira É Firewood para o Francis Passou um carro aí Vocês viram? Tem um barulho De um carro Estava tão viajando Na mané Aqui ó Achamos o bagulete Aqui ó Parece ter eletricidade No bagulete Eletricidade Tem combustível aqui Olha a olha Tem combustível Deixa eu ver Onde é que liga Esse negócio aqui doido Uai mano Não era pra ter gasolina Tá meia meia Aqui esse medidor Acho que esse medidor Aqui tá meio zoado Ah esse aqui Deve ser negócio Esse tá funcionando Desliga Esse tá funcionando Desliga Tá desligado Aqui ó Tá funcionando mano Tá tudo funcionando Deixa eu ver aqui Se tá funcionando As coisas agora Rapaz Temos luz no negócio Beleza Que que é isso aqui Tá mandando a gente Ligar pro Martin Pra levar a gente Na cidade Beleza Vamos ligar então Martin Vou trocar ideia Com o Martin Vamos ver O que ele fala Pra nós Ele tá Ó Tente novamente Mais tarde Martin tá dormindo Ah Martin Seus safados Vão trabalhar Meu parceiro O bagulho tá louco Já vou ligar Meu pc Pra salvar aqui Vou desligar Porque eu não sou Sócio da Semig Não Sócio da companhia De luz Que você reside Vamos lá então Negócio é o seguinte Tá mandando aqui A gente mexer No carro Então vamos levar Aqui esse pneu Pra cá Tá ligado Vem a pneu Resolva Ó É simples assim Ah Pronto Eu achei que tinha que Parafusar alguma coisa Do tipo Ou não Esse aqui é parafuso Deixa eu ver Eu acho que tem que Parafusar meu parceiro Aqui Vai achando que a vida É fácil Esse aqui não é o parafuso De lá não Eu acho que esse Feujado velho aqui Esse aqui que é o bom Ó Ah moleque Toma Deixa eu caixar os outros Lá também Né mano Vamos trabalhar em cima da BM Deixar a BM chique No último Eu tô sabendo Que a geladeira Tá cheia Ó Deixa eu ver Deixa eu ver né Porque o jogo atualizou Vai que a geladeira Tá vazia Ó Não A geladeira tá cheia Mano A geladeira tá cheia Graças a Deus Beleza Vai né Que as coisas Acontecem diferenciadas Nós tem 100 conto Mano E é isso Deixa eu acabar De colocar os parafusos Aqui Eu tava ali Me perguntando Por que que tem Esse monte de parafuso Mas tá tudo Parafusado no carro Entendi não Não tá né Coloquei os 5 parafusos Meus parceiros Vamos aqui Usar As chaves Essa aqui é essa aqui mesmo Patrão É Vamos parafusar essa daqui Apertada Beleza rapaziada Parafusamos tudo aqui Que tinha que parafusar Vamos jogar aqui Um negócio aqui Depois a gente mexe com ele Tem que instalar esse intake Aqui também Já fizemos duas coisas Já fizemos duas coisas Bacana Agora temos que instalar o intake Beleza Vamos instalar o intake então Abra o capô aí Doido É que eu tenho que abrir Aqui dentro Olha que legal Oh mano Curti isso daqui Curti Aí Abri Vamos instalar o break Mano Pensa como é que tá Um motor vacaiado Isso daqui Doido Tá maluco Vamos pegar aqui O bagulete aqui Isso Cachei Ah Que esse parafuso maior É aqui Tá explicado Meu parceiro Tá explicado Vamos colocar aqui Ou não é aqui Não Esse parafuso tá muito grande O parafuso tá muito grande Olha Então os parafusos É aqui 12 milímetros Será que é desse aqui Que a gente tá precisando É desse aqui Vamos colocar aqui Os parafusos O bag Eu acho que só são 3 parafusos Ali mesmo No intake Mano No coletor Então vamos colocar aqui O coletor direitinho Isso Vamos dar um use aqui Vamos apertar tudo direitinho Para não sair no meio da rua Né mano Beleza Tá faltando mais algum parafuso 100% 100% Tudo 100% Mano Só que não completou o negócio ali não Tá mandando Eu acho que tem mais parafuso ali Olha Dá para entrar no motor Deixa eu ver se tem parafuso Por aqui Eu acho que é 3 parafusos mesmo 1, 2, 3 Tá Beleza Mano Já é 11h25 da manhã Como é que o tempo passa rápido aqui Estou mexendo no carro aqui Está doido O que a gente precisa fazer aqui Connect Não Esse aqui não Olha o de baixo Install intake Back Mano Acabei de instalar o bagulete Não é com isso aqui não Que tinha que instalar Eu não sei o que eu faço Vamos fazer o seguinte Tem que levar Tem que levar também Um calo e gás Para o meu brother Meu irmão Francis E também vender Tá Vamos lá então Já vou catar aqui Já Ah moleque Eu já vou cortar umas madeiras Para levar para ele Daqui a pouco a gente mexe Mais um bocado na BM Madeira Ainda bem que eu moro sozinho Imagina Bacana Não né Bacana não É madeira mesmo Vambora Tem que ligar esse negócio aqui Tá ligado Ah moleque Eu mandar umas madeiras Para ele lá Se é isso que ele está precisando A gente resolve Olha Já cortei um monte de madeira aqui Back Será que está bom Ou ele quer mais Não sei Eu só vou desligar o bagulete Aqui né E como eu estou indo embora Ixi mano Será que vai queimar um computador Ou não O computador está ligado Liguei energia na torre Sei não Depois nós ver Tá ligado Deixa eu dar uma ligada Nesse negócio aqui Para ver se está ligando Aí mano Aí mano Tá ligando Será que dá para dar um rolê Eu estou com medo de sair para dar um rolê com esse negócio Hein doido Falando não Será Não Vou deixar ele aí Vou levar a picape Para levar os negócios lá Que é bom que eu já levo um bocado Da negócio E já ganho dinheiro Vamos lá Pera aí Ligou hein Meu parceiro Pera aí Beleza Saí do negócio aqui Vamos colocar esse monte aqui Vou pegar aqui minha serra elétrica Se não alguém rouba Tá ligado Vai que alguém rouba Não sei Tá ligado Vamos levar isso daqui também O galãozinho Para não ficar sem gasolina Muito importante Botei ele aqui Vou pegar comida Comida Essas coisas Aí tem esse álcool Que eu não sei que hora que eu volto Rapaz Será que foi a mamãe que fez isso aqui Olha Que isso Bandecão servido Tipo o que eu como aqui de vez em quando Aqui em casa Aí ó Beleza Tem uns pedaço de ferro aqui Que eu não sei para que é Tem uma jardineira Tem um negócio para cavar Que isso Rapaz Será que que queima Deve ser para que Não sei Deixa aí É para tacar fogo nas coisas Deixa aí Vamos fechar esse negócio aqui Beleza Já é uma hora da tarde Mano Eu tenho que levar Esses negócios para lá E tem que comprar Uma bomba de ar para ele Então vamos ligar aqui Porque eu tenho que chegar lá cedo Acabei de olhar Que tem um mapa aqui Ó Break Não tem um lugar Jakes Ah ali ó É ali que é a casa do Jakes Agora Aonde que é a minha casa Mano Não tem nem a minha ideia Como é que foi Olha esse mapa Eu vou me descobrir agora Onde é que eu vou Vou para lá de cá Eita O carro está pesado Tem gasolina Olha que porta Ó está a casa Mano O bicho pesou Ó Olha Está pesadão Meu morceiro É meu filho Será que nós vamos chegar lá Ixi Eu vou ter que jogar Segundinha Ah aqui ó A casa dele é aqui pertinho Eu achei que era longe Mano Achei que era longe Achei a casa dele aqui De quebradinha Só seguir direto Só seguir direto Aqui ó Eu já ia falar Eu acabei de esquecer Eu não sabia Onde é que era a casa dele Deixa eu ver Aí Ó Ganhei 64 conto Fih Já vendi para ele O negócio aqui Deixa eu ver Como é que ele está Deixa eu ver Perguntar né mano Fala Pequeno brother O Stuart Little É o Little Pequeno Sabia disso Entendi Vamos lá então Eu fui lá no Stuart Little Para tentar lembrar O que é esse negócio aí Vamos embora Vamos passar a marcha De um bagulho Agora nós temos que ir lá Na City Ele falou que tinha que Comprar alguma coisa Para ele Não falou Não aqui Mas lá no negócio Que a gente tinha visto lá Tinha que ter que Comprar alguma coisa Para ele Vamos embora Eu já vou lá Porque se não vai ficar tarde Eu tenho que comprar uns trem Vamos embora Vai mano Está pesado ainda Uai Eu vendi tão pouquinho Para ele assim Ele queria pouco Mano Estou vendo que o carro Está pesado Vamos ter que arrumar Um lugar ali para vender Vamos embora Aí mano Agora tem tráfego aqui Olha que doideira Vai Não sabia que tinha tráfego aqui não Vamos ver como é que está Essa gasolina Até que eu estou de boa Com a gasolina Só está encostando Não dá mesmo Dois mil anos depois Eu vou andar é mano Eu vou pegar minhas madeiras De volta O freio de mão Estava pujado Ah mano Está de saca Serão Ah mano Não está fechado Não estou botando fé Nós chegou no negócio fechado Não estou botando fé Que nós chegou no negócio fechado Abre cinco Fecha cinco e meia Eu cheguei seis e quinze Demorei a chegar Dei mole no negócio Você está vendo Não fácil não Ou será que não dá nem Para te abastecer Está fechado Será que eu vou chegar em casa Ou não você Será que eu vou chegar em casa Eu acho que não tem Que as mulheres Chegam em casa não Mano Vou tentar chegar em casa Que rolê perdido Gente Vocês que não sabem O que aconteceu Eu vou contar Ai meu Deus do céu Que lugar que é esse aqui O que aconteceu rapaziada É O carro aqui Estava muito pesado Está ligado E eu estava com o freio de mão Desligado E o que acontece O que acontece O que acontece Que eu perdi o horário Não consegui abrir o negócio A coisa está séria A coisa está séria Está tudo muito sério Mano Se eu conseguir chegar em casa Vai ser muito bom Nossa Já estou chegando no barraco Nossa Nunca mais Por que esse carro Não estava andando Isso tudo Deixei a madeira Para trás Achando que a madeira Está Faz parte Faz parte É isso aí É isso que vocês Querem ver Não é não Aí Beleza Ó Vixe mano Que breu Agora eu fiz um rolê morto Estou sem gasolina Deixa eu ligar aqui Eu deixei Foi tudo aberto Tempo de alguém Fazer um assalto Aqui Deixa eu ligar tudo Já que está Até mano Aluminada Aqui ó Pronto Que BO mano Que eu fui rumar Eu estou é com fome Não sei se é fome Deixa a geladeira aberta Ah eu precisava tomar Esse Bragunite aí Energia Eu estou cansado já Eu vou deixar para comer amanhã Vou carregar o Windows aqui Vamos Vamos embora Vou desligar a picape Olha o XP Zão Cê está doido Conexão de escada ainda PC salvo Game salvado Beleza Olha eu consigo Tem jogo aqui Para jogar mano Sério isso Ah me erra rapaz Eu vou jogar o jogo Dentro do jogo Então a luminária Nessa quebrada Eu vou dormir vai Vou dormir que amanhã Outro dia Eu já vou acordar cedo Já fazendo os trâmites Bora Vou desligar as luzes Porque eu não sou filho Não sou rico Rapaz Dormi num trailer No meio do mato É assim que começam os terrores Tá ligado Bora Depois do rolê morto Da segunda-feira O que que eu irei fazer Irei Direto Irei direto Vixe mano Está tudo ligado Eu deixei tudo Eu deixei o PC ligado Nem vi mano Deve ter comido Uma gasolina Dos escambal Deixa eu ver Quanto de gasolina Nossa Não tem nada aqui Tá no verde Tá quase indo embora Isso Não podia ter deixado Funcionar assim Esse tempo todo Vou levar as madeiras Não vou levar madeira Nada não Vou levar madeira Nada não Vambora Tem que ir lá Resolver mais uns trens Tem que pegar um negócio De galão de gás E eu estou sem gasolina E é isso aí Vamos lá Deixei as comidas Os trens tudo aqui E vambora Agora que eu sei chegar E voltar Agora a coisa ficou melhor Vambora É só soltar o freio de mão Agora o trem está andando Por causa de uma rua Que eu rodei errado aqui Eu fui parar na casa de chapéu Vambora Depois volta aí Pô irmão Tem que trazer para o seu Como é que chama? A bomba Que ele está pedindo E eu vou ficar sem gasolina Agora que eu peguei a mão Eu chego lá rapidão Tem uma vendinha ali Daqui a pouco eu volto Porque eu estou muito embalado Estou com pressa Tem umas casinhas Tem um cara de carro ali Olha o que é isso Supermercado Ah não Uma luva assim Olha Um monte de lugar maneiro aqui Tem correios Só que eu não sei Qual que é o número Da minha casa Aí ferrou É aqui que é o pôr de gasolina Achei Finalmente Nossa Eu já vou encher o tanque Espera aí Que eu parei Muito errado Beleza Já desci do carro Onde que nós colocamos A gasolina É aqui né Não porra Vou botar regular mesmo Quero botar essa aqui não Vou botar regular Mais barata Isso Ué Não vai não Falou que é Eu não sei o que Que ele está falando Tá Vamos encher então Esse negócio aí Olha lá Que doideira Será que o ponteirinho Está enchendo normal Pronto Está enquenchido Agora eu vou encher o galão Trai o galão aí Pegou o galão aqui Trai o galão aí Como se eu estivesse jogando de dois Vem cá Seu galão ordinário Vou abastecer do outro lado Eu sei quanto Quanto de negócio Está Caramba Aqui caba uns 17 Conto É quase um tanque todo Beleza Está cheio Fechei para ninguém roubar esse galão Que é seu galão vale ouro Vamos chegar aqui e trocar ideia com esse povo Agora está aberto Aleluia irmão E aí Beg Bom demais Como é que você está Ele falou o pequeno Esse negócio que está ali em cima Que eu não sei o que é Está beleza Deixa eu ver o cedo Não 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 mesmo Então está o Veloz Furioso Vamos lá Aqui ó Não é isso que ele quer Uma bomba de ar 44 conto Ah era isso mesmo Que ele queria Beleza Eu nem preciso comprar Pô tem um monte de parada maneira aqui Que dá para a gente fazer no nosso carro Olha Tem chave de roda Negócio maneiro aqui Maneiro Deixa eu colocar esse negócio aqui Isso O que mais nós temos por aqui Tem dois jogos de roda O que que é isso aqui Universal Underglom Hit de Deus Não sei o que que é Magnete Não sei o que que é Se você sabe Já deixa aí nos comentários Parafuso Ó tem uma chave aqui Que te repara Não sei de que que é Mas Tá eu vou pintar meu carro dessa cor Mas não vou pagar 12,99 agora não Porque eu não tenho dinheiro não Vou começar a ganhar dinheiro Olha que doideira Tem uns bancos Olha a oficina Toda ciclo último Maneiro Vamos que vamos Vamos embora Valeu chefe Agora o que que eu vou fazer Rapaziada Vou voltar para casa Com a gasolina E vamos tentar ver O que que a gente consegue fazer Em relação ao nosso carro lá Né mano Nossa BM Vambora Vambora Olha ali Pra você ver Alergia a eólica E tudo mais Cheguei no barraco Chego no drift ainda Ó Ó Ah moleque Joguei poeira para o chão rapaz Ah quer dizer a poeira já está no chão né Mas vocês entenderem Beleza Trouxe gasolina Mano O que que está faltando O que que está faltando nesse negócio aqui Que não completou a missão lá Está pedindo para instalar o intake Ó Estala a entrada de volta para o motor Beleza Já coloquei Aperte todos os looks Da carretinha Estou Estou brisado com isso aqui mano Estou brisado Vou catar a chave aqui Vou sair Mano Botei Já apertei o parafuso do trem Tudo mano Tudo a parra apertadinho Sem nada desparafusado O cara está todo em dia mano Vai dar pau no mim mesmo é O que mais que está faltando aqui Um monte de parafuso né Aí mano Ranquei o bagulhete todo aqui Vou colocar de novo Deixa eu ver Deixa eu dar uma conferida aqui Essa peça velha É Três parafusos mano Será que essa peça que está ruim mano Buguei nessa situação aqui agora hein Buguei Olha que Falar em buguei Olha que você vê que bonitinho Tem água aqui ó Mas toma banho de bard É de bard Deixa eu pegar aqui ó Deixa eu pegar aqui um negócio para beber aqui Que eu tenho que estar feio já para o meu lado Beleza Comer né mano Já deu meio dia O cara está com fome French cheese Para fazer uma batata frita é isso Ah joga batata aqui Espreme Cai aqui no chão Ah mulher Essa parada que tem que colocar aqui dentro Não sei mano Não sei Eu estou mexendo no carro Não estou mexendo na cozinha não Pera aí Vou tentar botar o intake aqui de novo Encaixei Encaixar os parafusos O parafuso sumiu Caçar parafuso no chão Está sério mano Parafuso é até bom O ruim é os preguinho menorzinho Ixi mano Cadê o outro Está camuflado Aí ó Falei que você Beleza Coloquei os parafusos no negócio Coloquei os parafusos no negócio todo de novo E vou usar essa febre aqui Beleza Coloquei Agora eu tenho que descer essas paradas aí Vou tirar esse carro daí Vou ligar Vou andar Vou ver o que vai dar Remove Deixa aí Será que está funcionando mano Tem que botar um fluido nem nada não Olha a hora aí Fechei Vamos ver se está bom Ah mano Eu comprei a bomba de ar Pode ser a bomba de ar Os pneus estão todos no chão Deixa eu ver como é que está de PSI Isso aqui Tudo no chão mano Ah moleque Eu ia encher o pneu da situação Tá bom 30 PSI Está ok Está de um jeito Vamos encher o outro aqui Esse pneu parece ser de neve Nossa Esse está no osso Beleza Agora eu vou levar esse aqui para o meu irmão Que eu estou achando Ele também está precisando de um desses Então Vou guardar aqui Fechei a porta Vamos ligar a criança pela primeira vez Vamos embora Pensa uma lata velha Olha Ligou parceira Receba Bora Já vou ver se tem que poder afora aí Está andando aí Eu estou doido querendo saber o que é aquilo ali No próximo episódio eu vou voltar A luz do ABS está ligada Está precisando Mano Está todo vacanhado o carro O importante é que está ligando Está andando Vamos passar ali na casa do mano Cheguei Eu acho que ele pediu uma bomba de ar dessa Ou o carro dele que está Os pneus vacanhados também Eu não sei se ele pediu a bomba Deixa eu levar a bomba para ele Será que eu tenho que dar a bomba para ele Ou conferir os pneus dele Os pneus dele estão muitos não Deixa eu ver se ele quer isso Aí ó Eu ganhei Eu ganhei mais Fireworld Aí ele está querendo agora Mano Buguei nessa parte Sério Eu não sabia se ele estava querendo isso Se ele não estava Nós temos que arrumar dinheiro Estou ficando pobre Cortar alguma coisa Se você me der uma luz Eu gostaria de agradecer Beleza Agradeço Comentários construtivos Vou dar coraçãozinho Vai ser muito bem vindo Porque eu também quero aprender um bocado com vocês Acho que vai ser interessante Olha os vidros Sobe até os vidros Espera aí Deixa eu ligar aqui Nossa Está bem devagarzinho Mas está valendo Ó Boa Ligar com a ré aí Bora para casa Bora para casa Tá bomzinho Mano Não está ruim não Tem até a luz Rapaz Receba Ô Bicho Está de ladinho Eu falo um negócio para vocês Esse jogo é maneirão Mas vai dar um trabalho Ó Tem agora imediato E sugar check Não sei o que é Vou olhar na tradução Complete a garagem É Vire amigo do Francis Aqui gente No ESC Eu descobri ó Que nós temos aqui ó A nossa intimidade Com a nossa mãe Com o Francis Jacks E Nômade Eu acho que A partir do momento Que a gente vai evoluindo aqui A gente vai fazendo coisas melhores E As paradas mais maneiras Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do primeiro vídeo A gente tem muita coisa Para fazer ainda Tá ligado Nossa senhora Quase que eu dou Um main menu ali Eu tenho que salvar o jogo Tá ligado E para salvar o jogo É aqui No PC Ué Estou sem eletricidade Porque eu não coloquei aqui Mano É muita coisa Que você tem que tomar conta Eu achei interessante Se vocês gostaram do desafio Deixem nos comentários Que a gente vai deixar essa BM Zica do Pantanal Mato Grossense E eu conto com vocês Beleza? Fiquem com Deus Até a próxima E fui! Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus